Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber o cheque especial Banco do Brasil, como pagar, muita gente perguntando no canal. A cobrança do cheque especial do Banco do Brasil é feita através do débito em conta, isso significa que para você pagar o cheque especial, se você utilizou o limite, você precisa depositar ou realizar uma transferência para a sua conta. Então, se você utilizou R$ 500 no cheque especial do Banco do Brasil, na data que você escolheu para que o banco faça a cobrança de encargos, você precisa depositar esse valor que você tomou, mas a taxa de juros que você deve pagar pelo período que você utilizou. Então, para pagar o cheque especial do Banco do Brasil, você simplesmente precisa ter dinheiro na conta e automaticamente o banco vai retirar esse valor da sua conta. Como eu falei, o pagamento é feito através do débito automático, tá? Então, escolhe se você vai fazer através de depósito, deposita o valor que você tem que pagar na sua conta, no caixa eletrônico, ou se você preferir, você pode fazer um PIX para a sua conta de outro banco, ou pedir que um amigo faça naquele valor e o banco vai fazer a retirada. Você não vai ter um boleto para pagar o cheque especial, tá? Você só precisa ter o dinheiro na sua conta e automaticamente o banco retira. Mas é importante lembrar que o cheque especial é para ser utilizado apenas em situação de emergência, já que é um limite de crédito que apresenta taxa de juros bem alta, se for comparado a outras modalidades de empréstimo. Então, só use o cheque especial mesmo em situação de emergência, quando você não tiver outro jeito, porque o cheque especial não é uma modalidade de empréstimo para você utilizar por um longo período. Por isso que a taxa de juros é bem alta e é considerado como um limite emergencial. Então, é isso aí. Para você pagar o cheque especial do Banco do Brasil, você só precisa ter dinheiro na conta e o banco vai retirar. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.